Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou pra hora Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou pra hora Tire esses olhos de mim, se você não sabe se está a fim Fica nessa indecisão, vai no corpo do coração De quem ama e não pega a ilusão Você não sabe ser teu, que o amor é mais do que o simples fazer Com caridade, se pegar, nem com mais e de tudo ser capaz Se você demorar, eu não vou te procurar, eu não vou, não vou, eu não vou Se você te demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não vou, eu não vou, não Eu me sinto tão carente sozinha Procurando um alguém para amar Se você quiser voltar, não precisa nem ligar Nem te ver se estou no melhor lugar Você e eu já percebeu que o amor é mais Com simples prazer, eu tenho vontade de ficar De se entregar, tem muito mais E de tudo ser capaz Se você te demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou Se você te demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Você percebeu que o amor é mais Se você te demorar, eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, não, não vou, eu não vou Se você te demorar, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou